Olá pessoal, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Ciro. Hoje nós vamos falar sobre um potente, potentíssimo antibactéria, ou seja, um bactericida. Ele é fungicida, mata fungos. Ele é virocida, mata vírus. Ele também mata aquele fungo da Cândida, Cândida albicans. E ele é um potente matador de bactérias, principalmente aquelas bactérias que produzem um biofilme, que é uma cápsula protetora. Eu vou deixar na descrição desse vídeo dois estudos no PubMed mostrando que esse óleo é excelente, principalmente para aquelas bactérias que são resistentes a antibióticos. Na verdade, ele é uma opção muito boa para quem tem resistência com antibióticos. Eu estou falando do óleo essencial de orégano. É isso mesmo, óleo essencial de orégano. Ele é um excelente antioxidante, mata vírus e mata também parasitas, justamente. Ou seja, é uma alternativa muito boa para quem tem problema com antibióticos. O óleo essencial de orégano, ele é muito bom para tratar acne, ele é muito bom para tratar inflexões na bexiga. Ele também trabalha muito bem na asma. O óleo essencial de orégano, ele trabalha também ajudando aí no tratamento da gripe, dos resfriados e da sinusite. É isso daí. Um dos estudos que eu vou deixar aqui embaixo para você vai falar sobre o tratamento de infecções no trato urinário, principalmente com aquelas bactérias resistentes a antibióticos. O óleo essencial de orégano é algo que você deveria ter aí na sua farmacinha de produtos naturais na sua casa. Com certeza você vai usufruir dos benefícios desse óleo maravilhoso. Principalmente nesses tempos de propagação aí do coronavírus chinês, que está um problema sério lá na China. Óleos essenciais, tinturas de plantas, como usar as vitaminas e os minerais para produzir saúde. Isso você pode aprender fazendo um curso de naturopatia. Um curso de naturopatia clínica. Por que naturopatia clínica? Porque você vai aprender na íntegra como utilizar todos esses recursos para produzir saúde, para resolver problemas de doenças e muito mais. Você vai aprender até mesmo como montar a sua própria clínica, começando do zero, para você atender os seus clientes, pacientes. É isso mesmo. O curso é apenas dois anos. O certificado é emitido por uma faculdade de nível superior e reconhecido pelo MEC. Você pode, com certeza, abrir a sua clínica de tratamentos naturais, usando terapias naturais. O SUS já adotou, pelo Ministério da Saúde, mais de 29 práticas integrativas. Inclusive, a naturopatia é uma delas. Ou seja, a naturopatia e muitas outras terapias alternativas estão já dentro do SUS, através de uma portaria do Ministério da Saúde. Esta é uma boa pedida para você que é um profissional da área de saúde natural ou para você que ainda não é. Você que já é um profissional da área da saúde natural, você pode fazer o curso de doutorado em naturopatia. Você que ainda não trabalha na área da saúde natural, você pode fazer o extensão acadêmica, naturopatia clínica. A gente sabe que as doenças nada mais é do que um desequilíbrio no nosso organismo. E as terapias naturais, elas ajudam você a reequilibrar o organismo do seu cliente paciente. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil. E ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso. Aproveita que nós estamos aí no comecinho de 2020 e daqui a dois anos, 24 meses, você já vai estar recebendo o seu certificado e ajudando as pessoas a resolverem os seus problemas de saúde, que é algo muito importante nos nossos dias. A gente está vendo aí esse surto do vírus, do coronavírus na China. Esse não é o primeiro e não vai ser o último. Você deve aprender a cuidar da sua própria saúde, da saúde da sua família e não delegar a sua saúde a terceiros, a pessoas que não entendem de medicina funcional, de terapias funcionais.